Viu só como era rápido? Já estamos de volta. A pauta é educação. Os estudantes da rede estadual que tiveram as melhores notas no Piauí, notas tiradas no Enem, foram premiados hoje com um salário mínimo. O evento chamado de Festa dos Aprovados, edição 2024, foi realizado no Palácio do Carnac. Misael Moreira, de 18 anos, é só alegria com aprovação em Medicina na Universidade Federal do Piauí. Aluno do Centro de Educação Expedito Rezende, em Piripiri, ele foi um dos premiados com PIX no valor de um salário mínimo, destinado aos estudantes que tiveram as melhores notas no Enem. Uma preparação bem intensa, juntando com a escola, eu tinha em média umas 7 a 8 horas diárias de estudo. Na minha escola tinha alguns preparatórios, no caso, preparatório focado em Olimpíadas, Olimpíada Brasileira de Matemática, e também tinha a recomposição de aprendizagem, que também servia para ajudar a gente a adquirir uma base nas matérias de linguagens ou na própria matemática. Ao todo, 50 estudantes foram premiados na Festa dos Aprovados de 2024, realizada aqui, no Palácio de Carnac, através da Secretaria de Educação. Passaram por aqui alunos de escolas de todo o estado. O secretário de Educação, Washington Bandeira, parabenizou pessoalmente os estudantes e teve dois dedos de prosa com os aprovados. Para o Enem desse ano, novas metas e o lançamento do Pré-Enem Seduc e Pré-Saeb 2024. Mais uma ação que fortalece o ensino-aprendizagem na nossa rede estadual, especialmente para aqueles que vão fazer o Enem, vão fazer outros vestibulares, e também premiando os melhores classificados, os 50 melhores, com um prêmio de mais de R$ 1.400 para cada um, como forma de reconhecimento, de incentivo, para que eles que alcançaram bons resultados, conversei com cada um, vários cursando Medicina, Engenharia, Direito, Psicologia, Matemática também, que é minha área. E nós teremos os monitores egressos, esses alunos premiados hoje, eles poderão ser monitores do Pré-Enem para ajudarem na preparação dos seus colegas que estão no terceiro ano nesse ano, uma nova plataforma do Canal Educação, com plano de estudos personalizado, mais aulas online, mais quizzes, games, até metaversos nós estamos colocando para tornar o ensino mais atrativo, mais lúdico para os nossos jovens, e com isso a gente espera resultados ainda maiores nesse ano. Vai fazer o Enem esse ano? Misael pediu a palavra e traz dicas para vocês. Eles agarram as oportunidades que eles tiverem, que não tenham medo também de buscar seu sonho, de expor seus desejos e ir para cima, né? Que com vontade, com muita luta, esse sonho vai ser realizado. E ele já sabe o que vai fazer com o dinheiro do Prêmio Seduc. Ver se eu consigo comprar um dispositivo, no caso do notebook, para me ajudar também no decorrer do curso. Maravilha, gente, o Misael todo comunicativo. Será que a gente vai ter um parceiro de profissão? Gente, parabéns a todos os aprovados, independentemente desses que receberam o valor no salário mínimo e dos outros também que tiveram boas notas. O importante é que vocês deram um passo a mais para o ensino superior e que novas portas se abrem ao longo dos próximos anos.